Cara, é sacanagem, eu já tava em dormir, velho, queria dormir, não queria trabalhar até tarde assim, cara Logo tarde, mas não tem como, né? Como é que eu vou deixar passar uma dessa, velho? O Galim Galizé, mais uma vez eliminado, né? Copa do Brasil, Libertadores, né? Os caras são reis da eliminação, né, velho? Vem com timão, prometendo um monte, é timaço Velho, Hulk cheio de querer, vira um, né? Galim Galizé, porra, perder essa pra Corinthians, velho Vai estar meu favor, com 2x0 na frente, não teve a capacidade de segurar o Corinthians Tudo bem, que estádio cheio, arena cheia, os caras empurram, mas, mano Vai estar meu favor, né? Cadê o super elenco do Atlético Mineiro? Cadê o super elenco do Galo? Galim Galizé Tremeu mais uma vez, peidou na farofa de novo, né, Galo? E agora eu fiquei com raiva, porque, pô Dar o moral pro meu rival Corinthians aí, né? E bem que, pelo menos, é um rival a menos, né? Galo poderia até complicar pra nós na frente aí Corinthians também pode complicar, é óbvio, né? Que é nosso rival maior Mas, pelo amor de Deus, né, cara? Palmeiras e Galo têm feito jogos mais nervosos aí, né? Aí, chegando no Corinthians, o cara peida na farofa Hulk perde pênalti Roger Guedes faz o que fez, né, cara? Meu Deus do céu, que golaço, cara Eu tava quase meio dormindo já e acordei com aquele golaço do Roger Guedes, rapaz Porra! O cara ali saiu do Palmeiras Vou falar a verdade, eu tenho que reconhecer esse cara Que esse Roger Guedes tá fazendo no Corinthians Ele tá salvando o Corinthians, velho E faz tempo que ele tá salvando o Corinthians Que é o jogador ali que tá fazendo a diferença, velho Ah, Renato Augusto, que vai Não fosse o Roger Guedes hoje, cara? O Corinthians não tava classificado, velho Né? E atenção, hein? O Corinthians botou o Fluminense na roda E agora botou o Atlético Mineiro na roda, velho Então, né? Atenção, atenção Sinal de alerta ligado Luzinha vermelha ligado Não dá pra menosprezar mais o Corinthians, não Os caras agora resolveram jogar bola, né? Nos momentos decisivos estão jogando bola Esse aqui é o ponto E que golaço do Roger Guedes Tá dando entrevista aqui Porra, Roger Guedes Eu te odeio Essa é a verdade Eu não gosto de Roger Guedes, cara Tenho raiva desse Roger Guedes Mas que ele faz um golaço no Corinthians E no Palmeiras também, né? Adoro fazer golaço no Palmeiras, né? Pelo amor de Deus E que golaço hoje E que marcada do tal do Zaratio, né? Porra, o que é isso, Zaratio? Né? Lembrou Não lembro quem que foi o Duda O Guga O Mariano Naquela jogada do Dudu Quando o Palmeiras eliminou, né? Do Verão, desculpa, né? E que ele tocou pro Dudu, né? O zagueiro atrás Foi a mesma coisa Ai Que que é isso, rapaz? O bola tem que ser até na última hora Porra, mete o pé na bola, velho, né? E vai pra escanteio Que esperou a bola sair, cara Ah, faz também um favor Esse zagueirinho aí também, né? Zaratio Sei lá, zagueiro Meio Campos Só o que que é Essa porra aí Já peguei raiva também Pelo amor de Deus, hein, cara? Que vergonha Para os atleticanos, né? Nação atleticana, né? Esperando mais Do seu time aí Nessa temporada, né? Depois de ter uma temporada Vergonhosa Em 2022 Agora parecia Que a coisa Estava indo bem Mas, né? Veio o Curitiba, né? O Gaviões O Gaviãozão Deixou o Galinho Se crescer, não, né? Que vergonha, né, cara? Meu Deus do céu E eu vou falar a verdade Meu Palmeiras Já não fez um jogo bonito hoje Perdeu pro Fortaleza Se classificou Porque tava com 3 de vantagem, né, velho? É, mas Não precisava perder, né? Não precisava perder Eu fiz um vídeo aí Se você quiser ver Tô putaço no vídeo Porque não precisava perder, porra Pelo amor de Deus É E agora Atletico Mineiro Entrega essa Pros corinthianada, né? É Galinho Galizé, hein? Time Não, eu vou falar Atletico Mineiro Vou falar a verdade Você treme na hora Que não pode tremer, né, cara? Não jogou nada Segundo o tempo É só os caras carregar bola O que adianta atacando e carregar bola? Vai ter que fazer jogada Armar jogada Ensaiar jogada Treinar Tenho a impressão Que não tinha treinado Hoje, pelo menos, foi assim Enquanto o Palmeiro Jogou bem melhor Mas, assim Na velocidade também, né? Na carregação de bola, né? E fez o gol no Palmeiro Porque falhou o Gustavo Gomes lá Tinha um gol O Corinthians acertou 5 no gol E o Atlético também 5 no gol Então foi exatamente igual, né? O jogo, né? O Corinthians ganhou de 2 a 0 Porque foi bem mais competente Teve 53% de bola Quando 47 for o Atlético É... O que pega aqui? Falta 7 do Corinthians 19 do Atlético Olha Um cartão amarelo Para o Corinthians Quatro do Atlético O Atlético Sempre com o time nervosinho, né? A choração O... Ai O tempo todo chorando Qualquer coisa O Hulk até levou o cartão amarelo Para a reclamação Porque fica tudo da hora É... 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 Enche o saco também, Hulk Que porra, velho Você é desse tamanho, né? Joga a bola, velho Fica chorando Tá feio já, né? E ainda perde o pênalti ainda Que porra, né? Que coisa feia você, velho Você tá louco É uma vergonha, né, cara? Olha Eu... Eu tive uma época Que eu ficava triste Para o Hulk não ter vindo Para o Palmeiras Hoje eu dou Graças a Deus Não ter vindo, né, cara? Porque não ia dar certo, não, velho Deus do livre, cara Tá louco Dois impedimentos Para o Corinthians Um para o Atlético Quatro estantei Para cada lado, né? Sei que o Corinthians Foi competente 3 a 1 nos pênaltis, né? O Hulk começou perdendo Agora Ele batalha Porra Ele chutou Eu não vou Não quero ir Para a próxima fase Da Copa do Brasil Tchau, bola Puta que pariu, velho Eu acho que caiu lá Do outro lado de São Paulo Essa bola, hein? Foi longe, cara Longe Jesus Amado Cara Eu não sei nem o que falar, cara Eu sei que Eu tô indignado Eu não sou atleticano Eu tô indignado, cara Que vergonha, cara Que vergonha, né? Galinha, galizé, né? E assim, eu tô assustado Porque na primeira vez No Atlético Mineiro A hora que chega Num momento crucial ali Os caras tremem, velho Né? Parece que nem é time grande, cara Treme que nem Vara Verde Timo pequeno Não consegue Sobressair na Na decisão, né? Claro Tem Libertadores ainda E tal Mas, velho do céu É demais isso aí, cara É demais Será que ele vai dar Palmeiras e Atlético Mineiro De novo Na Libertadores Esse ano? Nossa Senhora, cara Olha É brincadeira No ano passado E o que aconteceu, né? E o Palmeiras depois Acabou perdendo No Atlético Paraná Ficou eliminado Mais a eliminação Do Atlético Mineiro Pro Palmeiras Foi vergonhosa Vexaminosa, né? Foi que nem essa Do Corinthians aqui Eu acho que A do Palmeiras Foi pior, né? Então o Atlético Mineiro Ultimamente Tá colecionando eliminações Não consegue jogar bola Vira um galinha Galizé Galinha, um forte Adeus, né? E parabéns pro Corinthians Que jogou bola Envolveu o Atlético Mineiro O Corinthians Você viu que tinha Muito mais toque de bola Muito mais treinado Tinha mais Um, dois Do que o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Olha que a bola Cai na frente do atacante O cara carrega, carrega, carrega E toca pro meio É mais ou menos isso Pra ver se alguém Pega e chuta pro gol É isso que você vai fazer Quer dizer, ó Não tem treino nenhum, né? Esse Kudê aí, ó Tá enganando vocês aí, tá? Esse Kudê Tá enganando vocês aí Eu abri o olho com vocês, né? Sei não Mas é isso Parabéns pro Corinthians aí, né? Ficou o Corinthians É E o Galo Galinha, Galizé Tudo depenadinho Tchau Boa Que foda Tá enganando vocês aí, né? Tchau